Ela me falou que quer rave bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, a dita aconteceu É Jay, é Requena, de Itajaí, Santa Catarina Ritmo dos Mega Vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tacar as pade Vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tacar as pade Vê se pode, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querer tacar as pade Vê se pode, 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 vê se Na minha mente ela entrou Eu gosto quando desce com pouco Revolucionou A forma que essa bandida jogou Sabe nela o que me conquistou É que ela faz manobra com pouco RITMO DOS MEGA Mandela vira o poder então, fogo no parquim Mandela vira o poder então, levanta a mão pro alto, geral que tá pervado Fogo no parquim Mandela vira o poder então, fogo no parquim Mandela vira o poder então, fogo no parquim Mandela vira o poder então Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou fumar um canqui e tomar uma garrafinha Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou fumar um canqui e tomar uma garrafinha RITMO DOS MEGA Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão, atrás da zanadinha Eu vou pro bailão, atrás da zanadinha Já leva pra seta e tocar na setinha RITMO DOS MEGA O canal de megafunk mais atualizado do YouTube